Bem-vindo a mais um Bônus Ogro, agora com meio pistola com uma pequena dica e não vai durar mais de 6 minutos. Essa é uma dica muito importante, mas ajuda muito grande na minha existência, então pode ser que ajude a existência de vocês também, vamos ver, vamos para o mapa aqui, uma dica dupla e tal, muita gente já deve saber, mas muita gente pode não saber também, a primeira é que eu não posso botar o mouse aqui, se não fica no projeto de alta, não me dê teleporte, por favor, tem uns baús que ficam escondidos secretamente aqui em cima, e todo mundo fica se lascando, esse cara está se lascando para subir, ele vai ficar se lascando muito aqui, qual que é a dica? Aqui, você tem que pular aqui e subir por ali, essa é a dica, basicamente, vamos errar aqui o bônus, não, vamos errar o bônus, aí você só pula aqui, pronto, aí, olha que maravilha, todo mundo se ferrando para subir isso aqui, aqui para mim é um problema de ferrar, porque todo dia isso aqui vai resetar, e por isso que eu estou fazendo essa dica, todo dia você vai ter que subir aqui para pegar isso, ao invés de você ficar pulando mil vezes e caindo, você só vai ali de boas e é isso aí, eu nem sei, eu paro de vingar os itens, paro, tá, quando você pega tudo que dá, você para de vingar os itens, é, aí que para você descer, né, sem tomar dano, vai falar, ah, mas é de boas tomar dano, eu vou ali e me curo, então, né, mas eu estou com poção ativa, se eu tomar dano eu me ferro, e era só isso que eu queria mostrar mesmo, só, tipo, os itens secretos ali e, é, é isso aí, os baús secretos ali com vingos aleatórios e como pegar ali o atalho ali que muita gente não sabe, sei lá, acho que eu vou pegar aquele baú ali, tenho que pegar todo dia durante o evento que vai até dia, acho que 19, 18, não sei, do mês 11 e tal, é, deixa eu ver, eu vou mostrar aqui, é, tem que dar uma aliviar nesse inventário aí, nossa, muito vagabundo, o importante desse evento é que tem a chance de cair essas caixas aqui, que tem a chance de ving as, o, é, nossa, é, a caixa de comemorativas de traje, por exemplo, essa caixa aqui tem como ving essa caixa, isso é muito útil, para quem quer, não sei lá, enfim, me alonguei demais, não era para te falar tanta besteira, como sempre, eu falo melhor besteira, e é isso aí, um forte abraço, porque se você está assistindo, e eu fui, não, cara, eu errei tudo, ok, bom dia, boa tarde, boa noite, se você está assistindo, e eu fui, tudo errado, né, a dica é simples, é rápida, durou 3 minutos, eu sou uma bicha, eu estava em 2.